Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para o cenário global. Tensões geopolíticas, crise energética e inflação ao redor do mundo. Todos esses fatores têm enormes efeitos sobre a economia, mas que efeitos são esses? E como eles repercutem nos nossos investimentos? É o momento para investir? E em quais tipos de ativos? Para responder essas perguntas hoje, nós trazemos de volta ao Insights a Fabiana Datri, que é economista da Bradesco Asset. Fabi, bem-vinda de volta ao Insights. Obrigada, vamos lá tentar responder todas essas suas perguntas. Quem também está de volta ao Insights hoje é o Marco Sena, que é gestor dos fundos de fundos globais da Bradesco Asset. Marquinhos, bem-vindos de volta ao Insights. Obrigado, Pri. Foi um prazer tentar ajudar todo mundo aqui. São perguntas difíceis, mas estamos em boa companhia. A Fabi vai ajudar a gente bastante. Exatamente. Bom, Fabi, a gente citou aqui vários fatores nesse pano de fundo global que estão mexendo com os mercados. E a gente vai entrar em mais detalhes de alguns desses pontos, mas gostaria que você fizesse uma análise mais macro deste momento que a gente está vivendo, com tanto dinamismo, tantas transformações ocorrendo, e ainda por cima esse fantasma da inflação que está assolando aí as principais economias. O que você está vendo aí, Fabi? Acho que a dificuldade, por muito tempo, foi separar o que era choque de oferta, choque de demanda, energia, guerra. E, no fim, o que os bancos centrais estão dizendo? Olha, foram vários choques. Podem ter outros choques ainda. O nosso Banco Central brasileiro, inclusive, discute um choque relacionado ao movimento de um dólar forte que acaba depreciando a moeda dos demais países. Não importa. O que os bancos centrais hoje chegaram à conclusão é que a inflação está alta, em nível, e disseminada. Quando nós analisamos, por exemplo, o índice de dispersão, algo que, para o brasileiro, é bem comum e que muitos estrangeiros estão aprendendo a entender o que é índice de dispersão. Ou seja, quantos preços subiram de um mês para o outro, de uma cesta acompanhada? Quanto 70? 80% dos preços estão subindo porque não interessa a origem da inflação. Não interessa que a inflação já está estabelecida e as expectativas à frente, uma coisa que o economista sempre diz, as expectativas ancoradas, dessa vez, começam a desancorar. Tanto as famílias, quanto as empresas, quanto os próprios analistas começam a dizer, não, não dá mais para cair essa inflação. Então, quando você está falando de difusão, Fabi, você está dizendo que vários itens dessa cesta que compõem o índice de inflação, que os itens isoladamente, por exemplo, tanto os itens ali de cesta básica, de transporte, de energia, várias linhas que compõem a leitura de inflação, quando várias dessas linhas mostram uma tendência crescente de aumento de preços, é que nós temos uma inflação difundida, é isso? Exato, assim, acho que nem todo mundo sabe como se calcula a inflação, né? É como se a gente tivesse a nossa despesa do mês, uma cesta, e aí existe uma cesta padrão no mundo que considera que você gasta 10% com um item, 20% com outro, 30% com alimentação, 10% com habitação. Então, você tem uma lista ali como a nossa despesa do mês, alimentação, lazer, educação, saúde, transporte, energia e assim por diante, e aí você tem os pesos. E dentro de alimentação, todo o país coleta todos os preços, né? Aqui no Brasil a gente tem banana A, banana B, banana C, filé de peixe, não sei o quê, tem itens que muitas vezes nós analisamos e nem sabemos que aquilo existia, né? E todo mês você vê o preço que aquilo estava, custa 10, 11, 12, e aí a inflação é essa variação de preços, né? Então, o que eu estava dizendo é, se no mês a minha cesta tem 10 itens, desses 10 itens, 8 subiram de preço de uma medição para outra, a difusão é 80%, né? Então, quando você começa a ter muitos preços subindo ao mesmo tempo, é um dos sinais que você já teve efeitos de segunda ordem, ou seja, o preço da gasolina subiu, e aí você reajusta o preço da pintura do cabelo, né? Então, assim, são efeitos de segunda ordem, que não tem uma relação imediata, mas aí você fala, bem, o preço do petróleo subiu, o preço do combustível subiu, o meu custo de vida subiu, o meu preço também subiu, então o meu serviço vai ficar mais caro, né? Alguns são mais óbvios, outros demoram mais, mas o fato é que, bem, a inflação está instalada, seja na inflação medida, seja na inflação olhando as expectativas, seja a inflação dessa forma entendida, difundida, se ela está só no índice cheio, se ela está no núcleo, núcleo são os preços menos voláteis, tipo alimentação, energia, é normalmente o preço de serviço, tem preço de bens, enfim. O fato é que é isto, né? Há sinais de alguns alívios, os preços de alguns itens, como o preço que a gente mencionou do petróleo, de energia já caiu, energia entendendo o combustível, alguns preços de alimento já caíram, alguns preços de bens também já recuaram, mas o nível está muito elevado. E aí, Pri, acho que de uma maneira resumida para todo mundo entender, qual o dilema dos bancos centrais hoje, né? Então, existe na teoria um mundo fictício dos economistas e dos bancos centrais e dos analistas, que é, existe uma taxa de juros imaginária, ideal, que a gente chama de neutra, que faz com que a inflação venha para um nível razoável que não atrapalhe a economia. Bem, então, o desafio para os bancos centrais é achar essa taxa neutra e, quando precisa frear a economia, você vai além da neutra. A pergunta é, bem, os taxas de juros já estão subindo na grande maioria dos países ou já pararam de subir, como no caso do Brasil e do Chile, e aí, o que que eu... Se eu errar, né? Porque, dado que ninguém sabe com essa taxa neutra, essa taxa fictícia, imaginária, calculada no livro-texto, mas, na prática, ela é muito mais viva do que simplesmente uma equação, se eu errar, se eu errar para mais, qual o risco? E se eu errar para menos? Se eu fizer menos juros do que eu deveria para poupar a economia, qual o risco? O risco é de você ter uma inflação e se estabilizando num patamar mais alto do que a meta. A maior parte dos países, a meta é ao redor de dois, no Brasil, ao redor de três, né? E aí, a inflação nos Estados Unidos, por exemplo, está ao redor de oito. Aí, você traz para cinco. Quando chegar em cinco, quatro, né? Você fala, ah, um pouco de inflação não faz mal a ninguém. Qual o custo de trazer para dois? Ah, gerar uma recessão. Aí, você prefere parar no meio do caminho. Qual o outro risco? Você fazer demais. Fazer demais de juros é você frear demais a economia. E tem outros riscos. Riscos de problemas de liquidez, do sistema financeiro. Quando você sobe muito, o sistema não estava preparado, você tem um desalinhamento de taxa que você toma, que você empresta, que você pega, que foi mais ou menos o que aconteceu no Reino Unido, uma alta de juros muito rápida, principalmente a precificada pelo mercado. E você fala, não, então, não quero correr esse risco de um problema de liquidez, né? Ou não quero o risco de ter uma recessão muito grande, de gerar um desemprego muito grande. Ou de você ter um problema fiscal. Os países endividados, a sua dívida é indexada à taxa de juros. Se a taxa de juros era 2, vira 7. Obviamente, seu custo sobe e você tem um problema fiscal. Bem, o que os bancos centrais estão dizendo é eu prefiro correr o risco de fazer mais e não menos. Se for uma recessão, depois eu corrijo. Se for um problema de liquidez, eu depois eu corrijo com linhas de liquidez. Se for um problema fiscal, eu vou acomodando isso ao longo do tempo. O que se tem evitado é uma desancoragem das expectativas de inflação. Então, o discurso que nós temos de todos os bancos centrais é eu prefiro errar para mais e não para mesmos. E aí, eu já deixo aqui, já deixa para a gente continuar a conversa num cenário que parece mais provável de juros elevados por um período bastante prolongado. Seja que alguns ainda estão fazendo, seja que outros não vão ter uma janela tão rápida para cortar a taxa de juros nesse ambiente em que a inflação tem sido muito persistente e aí, talvez, o sacrifício, a dor, a recessão tem que ser um pouco maior do que se imaginava anteriormente. Legal, Fabi. Esse remédio amargo que é a elevação da taxa básica de juros, como você bem comentou, é o momento que o Banco Central americano, que o FED, está vivendo. Esse dilema de ele ter aquele duplo mandato de controlar a inflação, mas de também zelar pelo pleno emprego. mas ele já se posicionou de uma maneira bem firme, como você colocou, bem combativa em relação à inflação, dizendo, nós vamos elevar os juros até onde for preciso para conseguir ancorar de volta essa inflação, porque, como você colocou, é mais fácil depois ele reestimular a economia do que ele atuar numa economia que perdeu essa âncora da inflação. E aí, com todo esse pano de fundo, agora eu volto para o Marcos. Marcos, já que a gente está com esse cenário externo bastante desafiador e tem outros pontos aqui que a gente vai tratar, depois a gente vai entrar mais a fundo no tema de China, que é a especialidade da Fabi também, como é que você está vendo esse momento para o investimento no exterior? Porque o investidor brasileiro ele olha aqui para uma Selic de 13,75, na última reunião agora do nosso Banco Central teve a manutenção da Selic nesse patamar e uma sinalização de que deve ser mantida nesse nível ou ele até deixou a porta aberta para possíveis novas elevações, mas o cenário mais provável é que a gente fique nessa Selic de 13,75 por algum tempo. E aí, o investidor brasileiro pensa, poxa, eu posso ser remunerado a essa taxa investindo aqui no Brasil, em renda fixa, mas existe para ele oportunidades de investimento no exterior com todo esse cenário um pouco mais adverso? Sim, sim, com certeza existe, Pri, até a pergunta é complexa, acho que o cenário que a Fabi colocou está muito bem explicado, quais são os principais atores que estão populando todos os temas, suas conversas do ano têm sido inflação e juros, e até onde os juros podem ir para combater a inflação. Então, para começar a resposta eu vou dar um passo para trás. Então, esse ano a gente teve uma combinação muito rara, né, então, o investidor global, o investidor americano, médio, possui o famoso 60-40, que é um portfólio de 60% de ações, 40% de renda fixa. É uma regrinha de bolso que guia grande parte das carteiras dos investidores lá fora, assim, a grande maioria mesmo, tem até produto já pronto com isso, o pessoal já compra isso, é o pé de meia do americano médio. É a combinação ideal, né, foi a combinação ideal durante um monte de tempo. Até hoje tem sido, 60-40. E o que aconteceu? Esse é basicamente um ponto de equilíbrio entre as carteiras, porque de um lado você tem algo que cresce, são as ações, então você tem mais da metade da carteira em um ativo que na média tende a ter um retorno positivo e a proteção do outro lado que é a renda fixa que um contrapõe o outro. Então nos bons anos o mercado de ações vai bem, os yields tendem a fechar, então a carteira no geral sobe. Nos anos ruins o mercado de ações cai e a parcela de renda fixa defende muito bem o portfólio que não vai tão mal assim. Então você acaba tendo, o histórico médio dessa carteira tem sido 9% ao ano em dólar, dos últimos 100 anos. Então essa tem sido a regra de bolso. Se a gente pegar esse ano especificamente, aconteceu uma combinação rara e que machucou muita gente. A gente teve uma, a correlação entre essas duas classes de ativo subiu, que dificilmente acontece, já aconteceu algumas vezes no passado, mas dessa vez ela subiu, subiu bastante e ambas andaram para baixo. Então se a gente pegar de janeiro até o final de setembro, até o começo de outubro, a gente analisar o retorno dessa carteira 6040, ela tem sido mais ou menos menos 30. Ou seja, é o pior ano de uma carteira média global dos últimos 100 anos. Então a gente tem uma base de dados que a gente voltou até 1917, antes da década de 20, e nunca tivemos um ano tão ruim quanto esse. Então é uma combinação muito rara que nesses dois casos caírem muito forte no mercado, isso historicamente não tende a acontecer. A gente tem bastante mercado, bastante carteira com preço depreciado, mas essa temática de inflação é muito relevante. Então a gente não tem como descartar e já partir para você falar, tem oportunidade, o preço já está atrativo, porque tem muitas variáveis que ainda estão na mesa, a gente tem que avaliar elas muito bem. Então, tendo como exemplo aqui o mercado de bolsa. A gente olha aí o... Mercado de bonds, aqui a gente está falando de títulos de dívida emitidas por empresas estrangeiras, títulos de dívida negociados em dólar ou em outras moedas. Exato. Pegando um índice global, que é o Global Ag, que é um índice que é uma cesta de renda fixa global, nesse ano ele caiu mais de 20%. Então ele apagou sete anos de retorno em poucos meses. Então isso machucou muita gente. Porém, isso já... essa classe já traz para a gente uma certa atratividade. A gente acompanha muito bem os yields e os spreads. Os yields, que é quanto o bonde vai te pagar por você ter emprestado o seu recurso para ele, já está num nível acima da média histórica, muito por conta dos juros que subiram. Como a gente tem observado aqui, todo mundo subiu os juros, os juros empurraram os yields para cima. Porém, os spreads, que é o quanto aquilo está rendendo acima da taxa livre de risco, ainda não traz para a gente essa grande atratividade. Não dá para cravar, falar, olha, tem prêmio, acho que está muito atrativo, já caiu demais, é hora de voltar com força para esse mercado. Só para facilitar aqui para o ouvinte que não é tão familiarizado com esses termos, quando a gente está falando do yield, a gente está falando do rendimento que esse título de crédito paga para o detentor do título e o spread, aqui a gente está falando do diferencial entre o retorno desse título versus o retorno de um índice de juros de taxa básica, ou seja, é a parcela onde o investidor, o detentor daquele título está sendo remunerado pelo risco tanto de crédito quanto de liquidez daquele título, certo? Exato, corretamente. Então, a gente tem yields, temos rendimentos em bons níveis comparado com uma média histórica, porém, os spreads, que é quanto aquilo está me remunerando pelo risco que eu estou incorrendo, ainda não chama muito a nossa atenção. Então, a gente coloca isso na balança e passa a ter, praticamente, na renda fixa, a gente já vê uma luz no fim do túnel. Já viu os yields respondendo, os spreads, muito em breve, devem voltar para um patamar de atratividade. Ou seja, quem estava carregando esses ativos se machucou, mas possivelmente para quem for entrar agora, você está vendo uma janela de oportunidade aí. Exato. Essa tem sido a nossa demática dos últimos três, quatro meses, é que essa classe já está com uma atratividade que já justifica a gente sair de uma visão negativa e passar para uma visão neutra da renda fixa global. A renda variável, por sua vez, é uma outra história. Então, tem várias métricas que a gente acompanha de valuation, de preço, mas basicamente a gente olha, o principal múltiplo que a gente olha é o preço, é o PI, que é o preço-lucro. É o quanto que uma ação hoje demoraria para me devolver o preço que eu paguei por ela em retornos, seja de dividendos, seja lucro, enfim, quanto tempo que eu levaria para ter essa ação de volta. Na média, é como se fosse o tempo de payback, de retorno do investimento inicial, baseado no preço que você está pagando naquela ação, comparando com a expectativa de lucros por ação daquela empresa. Isso, é uma razão muito simples, é preço sobre lucro. Então, quantas vezes eu estou pagando no lucro dessa empresa? É uma métrica que é usada mundialmente para a gente avaliar como é que está a condição de bolsa. Então, deixa eu olhar o S&P, que é a bolsa americana, ele negocia na média 15 vezes. Então, é como se eu levasse 15 anos para ter um retorno de volta caso eu comprasse uma cesta de ativos hoje do S&P. Ao longo de 2020 e 2021, a gente viu esse índice negociando 25 vezes ou mais. Então, assim, era nítido que tinha alguma coisa em descompasso. O mercado estava pagando muito na frente e os preços eventualmente convergiriam para uma média que é o que, assim, historicamente, o mercado é uma grande conversão para média. isso aconteceria em algum momento. De fato, aconteceu. 2022 é o retrato disso. A gente viu o S&P caindo 15, NASA caindo 30%, o índice Eurostox caindo entre 15 e 20. Tudo isso, a gente teve o músculo de preço voltando para uma média histórica. Então, a gente olha que tudo voltou para uma média histórica. A gente não tem grandes sinais que nos chamam atenção e falam, olha, pessoal, acho que aqui o preço está muito atativo, já está na hora de voltar, vamos começar a alocar recursos nessas carteiras, porque hoje não é esse o cenário. Então, a gente vê preços convergindo para uma média histórica e muitas dúvidas e poucas certezas, como a Fabi bem colocou. Então, fazendo um resumão aqui, renda fixa é um mercado que a gente enxerga já uma luz no fim do túnel, os yields já estão em preços de níveis atrativos, os prédios estão chegando lá. Para a renda variável, o mercado devolveu muito, porém, tudo voltou para uma grande média histórica. Então, a gente tem que aguardar ainda algum gatilho para voltar a ver atratividade na renda variável global. Entendi. Então, de maneira resumida, os preços ali nos títulos de renda fixa estão em níveis atraentes, mas quando a gente vai para as ações, embora elas tenham sofrido uma correção relevante aí nos preços, ainda tem fatores de risco que fazem com que não seja ainda talvez o momento ideal para entrar nessa classe. Exato. A gente que é muito por conta desse cenário que a Fabi colocou aqui no início da nossa conversa. A gente tem mais perguntas do que respostas para a parte global hoje. Não tem uma clareza aí nesse cenário, né? Exato. Falta um motor aí, um gatilho para essa classe andar, né? Com a cabeça de alocador que a gente tem, a gente tem que pensar nesses gatilhos e que justificaria a gente aumentar ou diminuir a alocação. Então, a gente não enxerga isso hoje. Perfeito. Agora, falando de China, né? Que é a região onde a Fabiana é uma grande especialista aqui. A gente viu recentemente a convenção ali do Partido Comunista que acabou dando um terceiro mandato para o Xi Jinping, algo que, de certa forma, era esperado, mas não é muito usual, né? Três mandatos seguidos. isso falando só da parte política, né? E, claro, todo o pacote que vem com isso, da continuidade daquela política de Covid-0 que a gente vai falar a respeito, mas a gente sabe que a China sempre foi o grande, nos últimos anos, foi o grande motor de crescimento aí do PIB global, né? Pela representatividade dela na economia global e também é o nosso principal parceiro comercial, né? A gente exporta as nossas commodities para a China e ela divulgou recentemente o PIB do terceiro TRI, né? Cresceu um pouco abaixo de 4%, né, Fabi? Então, a gente começa a ver uma certa desaceleração ali na China. Dá para confiar nesses números também? O que está acontecendo lá em termos econômicos e como que isso nos afeta? Fri, vamos precisar de um podcast só para a China, tá? Mas vou tentar aqui não tomar muito tempo. O fato é que a minha percepção, Paulo, está equivocada e eu entendo que nós estamos num período de transição, mas que a China e a ordem mundial estão mudando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós analisamos as mensagens desse 20º Congresso do Partido Comunista, que, como você disse, consolidou o poder do Xi Jinping, as pessoas, os líderes ali relevantes são muito próximos, aliados de longa data do presidente do Xi Jinping, que é o líder hoje da China, é impossível descolar as mensagens que ele traz do ambiente global em que nós estamos vivendo, né? Então, a China tem seus problemas domésticos, mas ela tem um contexto hoje de fazer frente aos Estados Unidos, né? Eu ia até dizer economia americana, mas é mais do que economia, né? Aos Estados Unidos, né? Em diversas frentes e atualmente em especial a tecnologia. Isso não é de agora, é uma corda que continua esticada, às vezes a gente até acha que pode romper e volta, né? E tem, obviamente, uma tensão ali na Ucrânia por conta da Rússia, né? E todo um realinhamento de fornecimento de energia no mundo como um todo, né? A China, obviamente, não está isolada, ela faz parte deste jogo, dessas jogadas e dessa nova ordem, desse novo arranjo, né? Global e principalmente conduzido pelas questões políticas, né? Então, a primeira mensagem que eu tiro desse resultado, dessa transição política na China, numa reconsolidação do poder do Xi Jinping, que foi conduzido ao cargo em 2012, renovado cinco anos depois, agora renovado cinco anos depois, né? É que as prioridades políticas, as prioridades geopolíticas, elas se sobrepõem, sem dúvida nenhuma, à economia, né? E duas são as palavras que eu tento resumir de toda essa mensagem, pessoas, né? E segurança, né? Ambas, ambas palavras são conceitos muito amplos e podem caber várias coisas, né? Então, por exemplo, segurança, segurança da saúde e aí a justificativa de a gente ter uma cautela muito grande em relação à pandemia, a manter a política de dinâmica de Covid-0, né? Existe uma visão de segurança alimentar, a gente já fala aqui do Brasil, existe uma segurança tecnológica de ser autossuficiente em diversos componentes que hoje os Estados Unidos proíbem, né? De chegarem à China, existe uma segurança militar, obviamente, né? Existe uma segurança energética de suprimentos, né? Então, é nesse ambiente muito mais tenso, muito menos livro-texto de economia que nós temos que entender o que está acontecendo com a economia, né? Então, não há modelo de previsão do PIB tradicional que funcione nesse momento, né? Então, o PIB da China no segundo trimestre caiu um monte, recuperou em grande medida pelos lockdowns, mas não é só isso, a China também tem feito opções de redução dos seus riscos internos e aqui em especial ao setor imobiliário que já chegou a quase 15% de participação do PIB, né? E hoje vem reduzindo porque a China entende que não dá para colocar todos os seus ovos em uma cesta, né? Essa lição básica de qualquer investimento da diversificação e a China vem buscando diversificar também suas fontes internas de crescimento. Eu sei que ajuda muito pouco nesse momento dizer que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Que é um cenário marcado por incertezas, mas essa é a forma mais honesta, né? De trazer aqui para os nossos ouvintes que nesses momentos de incerteza, né? Nós temos que nos debruçar cada vez mais informações em estudos e análises e hoje o melhor que eu posso dizer é que um crescimento potencial da economia chinesa é menor. Sim, imaginávamos que a China podia crescer algo como 5, 5,5%, né? Lembrando que os dois dígitos já ficaram para trás há muito tempo. Hoje a China pode crescer alguma coisa entre 4, 4,5%, né? E obviamente sujeita às vezes será que a China reabre o ano que vem? Em que medida que ela reabre? Qual velocidade? Há sinais que ela pode reabrir? Há sinais que ela vai continuar cautelosa? Então hoje a nossa cautela em dizer bem, o crescimento deve estar ao redor de 3, 3,5%, ano que vem dá para ser um pouquinho mais e se a China optar por reabrir e aliviar significativamente os controles da pandemia de locomoção seja para o estrangeiro mas principalmente pela sua própria população aí sim dá para crescer muito mais porque a China não será diferente de nenhum outro lugar do mundo que quando reabre você tem um boom, né? mas eu acho que a regra de bolso o adesivinho amarelo que a gente pode colar aqui no nosso computador no nosso caderno é pessoas e segurança, né? E onde entra o Brasil nesse cenário, né? O Brasil faz muito sentido nesse cenário para a China porque se segurança alimentar se as pessoas se as condições das pessoas se a redução da desigualdade são pilares para essa nova fase de crescimento e desenvolvimento que esse tem sido o recado da China o Brasil tem total sinergia nesse processo, né? Se a China quer reforçar seus avanços tecnológicos e fazer sinergia o Brasil é um parceiro que faz sentido, né? Como o Brasil vai se colocar nesse contexto aí é outro ponto que é também em que eu certamente convidaria universitários para me ajudar a entender como o Brasil se posiciona nesse novo contexto geopolítico global mas de forma muito direta e sem entrar muito em detalhes a relação de Brasil e China continua fazendo muito sentido, né? E eu tenho dúvidas que a China vai abrir mão da sua plataforma exportadora pelo contrário, né? Faz muito sentido continuar apostando no mercado externo como uma fonte de receita como uma fonte de inovação e de motivação para a indústria local, né? Então, por hora o que o Brasil tem que ter em mente é e economia global como um todo é um crescimento menor da economia chinesa é um impulso menor do que nós estivemos acostumados nos anos anteriores mas por sua vez é um estímulo um impulso muito mais equilibrado e por fim um contexto muito mais incerto não só pela China mas pelo esse novo arranjo ou desarranjo global que nós estamos assistindo nos últimos anos Você falou bastante aqui de segurança alimentar e também de segurança energética e a gente está vendo aqui uma crise energética afetando principalmente o bloco europeu com essa dependência ali do gás natural os gasodutos aonde tem essa dependência com a Rússia como principal fornecedora como é que fica esse panorama e eles já estão conseguindo buscar fontes alternativas fontes substitutas de energia e o quanto que isso impacta na atividade por lá Pri, acho que são duas discussões uma é se vai ter o gás e outra a que preço que os europeus e o restante do mundo terão esse gás então ao longo dos últimos meses a medida que a guerra foi se estabelecendo a guerra na Ucrânia o suprimento de gás para a Europa foi cessando hoje ele é mínimo e a preocupação é como a Europa vai encontrar fornecedores alternativos e o que os dados mostram é que por hora ela tinha uma estratégia de estocagem para o inverno lembrando que o gás é muito utilizado para a geração de calor para a calefação e os dados mostram que a Europa cumpriu seus estoques e tem notícias que nem cabe mais ela nem consegue mais se estocar de gás da onde veio esse gás de diversas frentes veio um tanto da China que tinha comprado gás e desacelerou e não precisou veio dos Estados Unidos tudo isso a gente está falando de gás liquefeito que pode ser transportado sem os gasodutos teve um pouco da África teve um pouco de Oriente Médio enfim a Europa de certo modo foi bem sucedida em se estocar para o inverno por que eu digo certo modo porque quando nós ouvimos principalmente os europeus a preocupação não é com este inverno a preocupação é mais de longo prazo agora você deu um jeito ali só que isso não é estratégico do ponto de vista de pensar os anos a frente não dá para ficar resolvendo como vai ser seu fornecimento de gás do dia para a noite tem que ter um planejamento e aí sim há um planejamento de ter fontes alternativas há um planejamento de ter terminais para receber esse gás do que é feito de não depender mais do gás russo e isso ainda parece não muito bem desenhado não muito bem garantido parte desse fornecimento viria dos Estados Unidos parte do gás que está na Rússia iria para outros lugares esse é um processo que vai levar algum tempo porque a logística de combustível ela não é trivial você não enfia na mochila e sai carregando gás nem um barril de petróleo uma coisa muito diferente os tipos de navio também que transporta e tudo mais além da questão obviamente de segurança então quando a gente ouve hoje dos europeus a preocupação é se eu tiver vai ser um custo muito mais elevado do que eu tinha e aí a discussão ela vai mais profunda porque a base da indústria alemã foi feita com um gás relativamente barato vindo da Rússia o que os dados mostram é que ao preço que nós estamos vendo ou que sugere-se que será o futuro inviabiliza a produção de parte da indústria indústria química petroquímica farmacêutica na Alemanha parte da indústria alemã já fechou inclusive óbvio que pode reabrir mas a pergunta é qual o potencial de crescimento da Europa num ambiente em que o suprimento de gás pode até existir mas a um custo não competitivo pra onde iria essa indústria né quem seriam os candidatos vencedores e mais do que isso se a Europa não tiver em especial a Alemanha não tivesse a fonte de crescimento qual será a fonte de crescimento da Europa repara que são discussões muito mais estruturais e profundas do que simplesmente este inverno a minha sensação é que haverá algum racionamento pelo que a gente ouve né a depender muito da temperatura se o inverno for muito rigoroso mas a nossa dificuldade por exemplo ali na ACID de fazer conta é que taxa de juros o Banco Central Europeu tem que implementar pra equilibrar um risco de recessão e uma inflação que obviamente tá pressionada pelas questões energéticas né num momento em que o país ou a região né no caso a Alemanha ou a Europa como um todo pode crescer menos de pensar olha o que vai acontecer com o mundo mas o melhor que a gente tem a endereçar são as questões que de fato são relevantes né e a decisão de investimento aqui ela vem com base no que tem pra hoje né e de fato o cenário global né como a gente também ensinou a inflação a China a Europa as questões relacionadas à guerra são temas muito complexos que fazem não só 2022 mas principalmente 2023 ainda ser um período de bastante complexidade e de ter que acompanhar muito de perto os desdobramentos dessas diversas questões e dúvidas que estão ficando aqui no ar para os nossos ouvintes legal é muito muito assunto aí pra pra essa pauta e voltando aqui com com Marcos você como gestor das estratégias globais né você é responsável ali pelos fundos de fundos ou seja a seleção de gestores globais né então você tá sempre em contato com esse pessoal o que que eles estão enxergando tanto de cenário global como é que eles estão se posicionando se eles estão mais defensivos agora e um desdobramento dessa pergunta como é que eles estão enxergando o Brasil legal bom realmente assim a gente tem que colocar sempre que vou começar pela pergunta a segunda pergunta de Brasil acho que o Brasil pela ótica do investidor estrangeiro é algo pouco relevante muito pequeno se a gente pegar um benchmark global pega o MSI Alcantos que é o índice que todo mundo enxerga tem uma parcela pequena de emergentes dentro de emergentes tem Latam e dentro de Latam tem Brasil o Brasil é mais ou menos 1% 1% ou menos da média do investidor global só que o Brasil tem sido um destaque do ano acho que a gente fez uma bela lição de casa em relação aos juros ao contrário de boa parte do mundo nosso banco central o pessoal já sabia lidar com inflação então atuou teve mais ímpeto e foi com antecedência então a gente deixou o país mais preparado por esse cenário de inflação espalhada e também vai lembrar que esse ano os nossos gestores locais estão tendo um excelente ano acho que a indústria conseguiu se dar muito bem com essa questão de tomada em juros especialmente nos Estados Unidos acho que o investidor local o brasileiro Marquinhos Marquinhos só explica para o ouvinte o que é ficar tomado em juros porque eu demorei um tempo para aprender isso essa linguagem de quem está ali na mesa tomado em juros é quando a gente aposta que juros vão subir e aplicar em juros é quando a gente imagina que os juros vão cair vender uma moeda vender uma moeda quando a gente acha que ela vai perder valor e comprar quando a gente acha que ela vai valorizar porque isso para a gente está aqui no nosso quase sangue mas para quem está ouvindo o que é tomar estou tomando o que é o jargão que a gente usa no dia a dia desculpa está certo o gestor local apostou que os juros iam subir por conta de inflação parece que o brasileiro não curiosamente sabia como lidar com a inflação sabia considerar comportamento de juros e acertou então o pessoal aqui da parte local ganhou bastante dinheiro com isso acho que soube lidar muito bem com esse ambiente inflacionário apostou na queda das bolsas então ficou short apostou na queda short é ficar vendido mais uma tradução aqui do nosso livrinho de jargões do mercado financeiro e ficou comprado em commodities então acho que foi uma três posições assim que a gente viu bastante nas carteiras onde o gestor local conseguiu ganhar dinheiro conseguiu atrair um pouco de capital para cá na visão do estrangeiro como eu falei o mercado de juros local chama um pouco a atenção acho que o juro real do Brasil são poucos países que tem um juro acima de inflação tal como nós temos hoje e na renda variável a gente também chega o pessoal vindo para cá timidamente especialmente no setor de utilities que é essa questão da parte de saneamento especialmente a parte de elétricas e consumo cíclico o pessoal aposta que o consumo local deve trazer bons resultados então é isso que chama a atenção do estrangeiro o juro real e alguns setores específicos na bolsa e como é que o pessoal de fora tem visto o mundo o pessoal tem assim na nossa visão está bastante assustado ainda se a gente comparar o nível de quanto ele tem de caixa quanto ele está tomando de risco quais são os setores que os gestores lá fora estão comprando você vê que o pessoal está com uma cabeça bem mais defensiva ainda com medo desse cenário de inflação ainda com medo de se esses juros vai bater em recessão então a visão é bastante cautelosa ainda são poucos aqueles que você vê que se destaca de um lado para o outro mas como eu comentei aqui no início essa correlação alta entre setores machucou muita gente mas a gente vê que assim se tiver relativamente falando comparando geografias entre si a gente enxerga que o mundo ainda tem uma preferência para os Estados Unidos acho que essa questão que a Fabi comentou de Europa crise energética está assustando muita gente então o pessoal tem uma visão mais pessimista com isso porque se você tem menos energia para você consumir você vai produzir menos você vai vender menos ou você vai crescer menos então já é quase dado uma recessão na região e isso vai prejudicar certamente os ativos da região então isso corrobora com uma visão mais positiva com os Estados Unidos nessa ótica relativa não é que ninguém está muito otimista e vai sair comprando tudo porque acha que os Estados Unidos vai bombar mas eu acho que no relativo os Estados Unidos tendem a se desempenhar melhor e eu acho muito arriscado do nosso lado subestimar a capacidade daquela região específica vale até lembrar aquele slide famoso que o Buffett colocou na região never bet against America nunca aposto contra os Estados Unidos eles sempre vão surpreender exato e assim eles têm provado isso para a gente ao longo dos últimos 10 anos então é difícil a gente apostar contra a região e o mundo pensa assim também os tomadores de risco pensam assim bom Fabi você que já é de casa aqui já gravou vários episódios no Insights você já sabe eu vou te pedir aqui as suas valiosas e sempre super interessantes dicas culturais e de leitura eu vou deixar hoje uma lição de casa para quem quiser ler um pouco mais entrar no site do FMI que é imf.org e lá tem uma série de documentos que o FMI acabou publicando por conta dos encontros que aconteceram há poucas semanas atrás vários documentos não precisa ler tudo escolhe algum material que entenda ser interessante tem questões fiscais monetárias o próprio FMI define hoje o cenário como dark como escuro como nebuloso então o que nós falamos aqui a pouco não é conversa de gente que está vendo o problema onde não tem o próprio FMI ali pautando parte dessas discussões e obviamente pautando as decisões dos bancos centrais então fica uma lição de casa para quem quiser entrar no site ficar procurando informação e a outra sobre China é uma dica de Twitter as pessoas sempre me perguntam quem que você segue quem você lê existe um especialista em China há muito tempo que cobre China que está baseado na China que já veio para o Brasil no passado que chama Michael Pets Michael de Michel Pets P-I-P-E-T-T-I-S e aí vocês podem segui-lo porque ele escreve e ele comenta muita coisa muito material da imprensa então muitas vezes se vocês não tiverem nada por onde eu começo e a outra dica também de Twitter se vocês não acharem o Michael Pets não gostarem não curtirem muito ele tem uma outra jornalista que chama Sofia Horta e Costa é uma jornalista portuguesa mas que hoje está baseada em Hong Kong escreve em inglês e ela publica também muito sobre a China ela cobre China e ela às sextas-feiras faz um apanhado do que aconteceu na semana esse post dela é muito famoso e se você não tiver tempo de ler nada lê esse apanhado que ela publica na sexta-feira então uma listão de casa e duas dicas de Twitter para quem quiser seguir e ficar bem informado e aí se interessar o próprio algoritmo do Twitter vai levando vocês para outros lugares obrigada Pri maravilha essas foram as dicas da Fabiana Datri economista da Bradesco Asset Marcos e o bom de gravar aqui com gente de casa é que você já sabe já vem preparado com as dicas para compartilhar aqui com os nossos ouvintes já vim sim Pri essa é a pergunta mais difícil na realidade a gente ficar pensando no que trazer de valor para o pessoal eu separei duas aqui acho que a Fabi deu uma lição de casa pessoal eu não vou ser tão rígido assim eu vou dar dicas a Fabiana vai fazer chamada oral nos ouvintes eu vou dar dicas do que eu consumo que eu gosto bastante eu gosto de histórias acho que muita gente aqui gosta eu gosto de unir histórias de negócios com histórias de pessoas que se deram bem nesse meio ambiente então a minha primeira dica é de um livro é o livro do Steven Schwartzman que é o criador da Blackstone acho que é uma história de sucesso assim inegável ele criou o maior player de mercados alternativos do mundo é o cara que deve chegar próximo de um trilhão aí muito rápido o livro chama-se Como Chegar Lá o título pode não ser muito convidativo mas não é ele mesmo escrevendo a história dele e como que ele criou esse gigante que é uma gestora admirada globalmente então é Como Chegar Lá do Steven Schwartzman e a segunda dica é um podcast então o pessoal que está aqui escutando deve gostar de podcast tem uma dupla são dois americanos que eles começaram há uns 5, 6 anos atrás chama Acquired de aquisição então eles basicamente dissecam e fazem uma biografia de negócios começaram muito limitado para a indústria de tech digital então era só Facebook Google Instagram e o negócio foi crescendo e eles endereçam muitos pontos hoje então tem podcast da Berkshire Hathaway tem podcast da indústria de música tudo contando a história desse negócio quais foram as variáveis o que influenciou tem tanta coisa que a gente nem sabe que poderia ter mudado o destino do mundo que por uma aleatoriedade trouxe negócios que estão hoje aqui presentes no nosso dia a dia então chama Acquired FM então é um podcast que eu acompanho bastante eu sou fiel a todos os episódios quem gosta de boas histórias de negócios está mais convidado a escutar super valiosa a dica aliás as dicas essas foram as dicas do Marco Sena gestor de fundos de fundos globais na Bradesco Asset Marquinhos obrigada por mais uma participação aqui no Insights eu que agradeço o convite é sempre um prazer estou sempre à disposição para mais conversas Fabi obrigada pela participação hoje no Insights obrigada e até a próxima legal vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo do seu Insights tchau até a próxima tchau tchau